E o presidente Lula se reuniu hoje pela manhã com ministros para definir as pautas prioritárias do governo no Congresso Nacional até o final do ano, Carol. É isso mesmo, Roberto. O foco está nas pautas econômicas para buscar o reequilíbrio das contas do país com responsabilidade social e fiscal. Nesta terça vai ocorrer uma nova reunião, desta vez com os líderes do governo na Câmara dos Deputados e presidentes de partidos que fazem parte da base do governo. Eles vão tratar dessa agenda de prioridades econômicas até o fim do ano. O objetivo é garantir a aprovação de medidas que proporcionem o reequilíbrio econômico do país com responsabilidade social e fiscal. Na próxima semana vai ocorrer um novo encontro com os líderes do governo federal no Senado. As reuniões fazem parte do Conselho Político da Coalizão, colegiado que reúne o presidente da República, ministros de Estado e os líderes e presidentes dos partidos que compõem a base aliada. O presidente da conversa, tanto o presidente, os ministros estavam presentes e o diálogo que eu vou falar com os líderes é da centralidade no governo, nas medidas que ampliam a arrecadação, que consolidam o esforço de recuperação macroeconômica que nós estamos fazendo no país, que equilibram o orçamento público e que mantém o nosso esforço de cumprimento do conjunto das metas, inclusive depois temos aprovado o marco fiscal no país. Na Câmara, a expectativa é finalizar a votação ainda esta semana da Lei de Debêntures de Infraestrutura, que são títulos de crédito representativos de empréstimos emitidos por empresas, negociáveis no mercado e que podem ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas. A proposta pode alcançar mais de um trilhão de reais em investimentos em infraestrutura. No Senado, o governo espera votar também esta semana a regulamentação de apostas eletrônicas, que pode arrecadar 15 bilhões de reais. O presidente reforçou junto aos novos ministros, para que reforce isso junto aos líderes, deve reforçar amanhã a prioridade, a centralidade do governo nesse momento na agenda econômica e a aprovação dessas medidas que ampliam a arrecadação, fazem justiça tributária, como a MP dos Betes, como os fundos offshore, fundos que já votamos na Câmara, como a 1185 que vai tramitar na Câmara agora e como a reforma tributária. São medidas que ajudam a equilibrar, consolidar esse equilíbrio macroeconômico do país, melhoram a arrecadação e com isso dão mais estabilidade para esse esforço de recuperação do orçamento público no país. O presidente Lula defendeu hoje a ampliação do acesso ao crédito para o crescimento econômico e para o desenvolvimento do país. A afirmação ocorreu durante reunião com integrantes do Grupo de Trabalho de Crédito e Investimento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão. Neste encontro, integrantes do grupo entregaram 12 propostas para aprimorar o acesso ao crédito no Brasil, que serão analisadas pelo governo federal.